oi gente tudo bem com vocês olha o vídeo de hoje está muito legal que foi um desafio que a vilma me fez não é plantando em cano de pvc ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal gente o cano de pvc é um material muito resistente e que vale a pena se você tiver para reaproveitar né e fazer um arranjo né plantar em cano de pvc que vale a pena é bem legal e gente eu vou mostrar todos os detalhes como que eu fiz que foi ficou bem foi um arranjo que ficou muito bonito e foi bem fácil de fazer com suporte ficou bem legal eu tenho certeza que vocês vão gostar e eu tô aqui já agora com quem com a linha oi gente é bom dia meus irmãos a paz do senhor para todos é um prazer né falar com vocês neste momento mostrar mais um vídeo muito lindo esse conteúdo aí que nós vai desse vídeo que vai vocês vão ver é muito bonito e ficou muito lindo e é fácil de fazer só querer fazer e fazer e se você está aí acompanhando a gente gosta aqui desse conteúdo que amanhã falou o que tem que fazer amanhã inscreva no canal deixa seu like ativo sininho das eficáciações e participe gente amanhã tá ficando craque tá vendo amanhã tá espertinha já tá sabedinha já tá sabendo já chamar vocês aí para o nosso canal então já a gente tem uma pessoa que sempre fala sou comigo sobre isso que ela tem vontade de fazer na casa dela é a anny olha anny essa idéia aí quem sabe você goste tá bom um abraço pra você viu anny letícia um beijo lê olha gente e eu já vou convidar duas pessoas né que gosta de participar desafios e vamos ver se elas gostam desse desafio e quer participar a real meda olha re ea maria do canal vovó maria do canal vovó maria é isso mesmo então vamos lá para o vídeo vamos largar de conversa e vamos fazer o que amanhã vamos mostrar o vídeo muito lindo e fácil de fazer então vamos conosco vem a gente gente esse é o material que eu vou usar cano de pvc de 100 cap para tampar os lados e suporte de aço fiz três compartimento aqui marquei com a caneta e dividi em três agora vou cortar com a tico tico se você não tiver tico tico uma fraquinha de serra quente e resolve e aí e aí e aí e aí Pronto, já dei um fundo de prime branco aí Pra tinta ter uma melhor aderência E agora eu tô fazendo uns arabescos aí na frente Pra me colocar umas rosas depois Só com a ponta do pincel Fazendo esses arabescos aí Bem fácil de pintar Olha gente, aí eu tô mostrando pra vocês Foi que eu fiz essas rosas aí Na frente do cano É bem fácil de fazer também essas rosas É porque eu tô demonstrando pra vocês aí Porque a parte que eu pintei no cano Não deu pra salvar Aí eu fiz essa demonstração aí Pra vocês verem como que eu fiz Bom, eu fiz um fundo rosa aí Pra fazer a rosa Pra fazer aí o miolinho da rosa Eu usei o vinho E pra fazer o contorno aí da rosa Como vocês estão vendo Eu usei a cor melão Essa tinta é tinta PVA Viu? Prontinho! Está feita a nossa rosa Não esqueça de fazer furo No fundo do cano Para a drenagem da água Pronto gente Já estou quase finalizando O nosso suporte de plantas Com cano de PVC Só que um detalhe importante aí Que eu usei no suporte Olha Pra colocar esses dois suportes Que eu falei pra vocês no início Eles É o que vai sustentar o cano na parede Olha aí Eu fiz um furo em cima Tá vendo? Do cano Antes de colocar o cap Pra poder encaixar Esse suporte Essa parte de cima Do suporte Olha Ele vai ficar nesse furinho aí Que eu fiz Pra poder O cano não ficar Não correr o risco de ficar Na parede E ele virar Aí coloquei o cap Um de cada lado Pra evitar Que a terra Saia Do cano Pronto Já finalizado Agora a gente vai Levar ele Pra colocar na parede Pra fazer assim Pra plantar Ficou muito bonito Ficou muito bonito Pronto Olha só Como eu fiz Tá vendo? Encaixei ele aí Nesse Nessa Nessa No bloco Aí Entre um bloco E o outro Mas você pode fazer o furo Se a sua parede For rebocada Pronto Já coloquei Aí gente Eu tô usando Uma mantinha Pra colocar no fundo Do cano Pra quando eu molhar A terra O substrato Não ficar Saindo Então assim Evita de sujar Sua parede E aqui está O resultado final Como ficou O nosso Arranjo Com plantas Em cano de PVC Ou plantando Em cano de PVC Gente Ficou muito lindo Esse Cano Olha É um material Que é Ótimo Ótimo Em durabilidade Dura bastante E eu coloquei Cactos Coloquei Essa planta Que é muito linda Também É Essa daí É a lágrima De bebê Né Que vocês Conhecem Bastante Essa mãe De mil Que eu coloquei Também Uma espécie De calanchoe Sedum Brasil Eu coloquei Aí também Mais calanchois Coloquei Também O sedum Adolfi Coloquei Também A paraguaense Aí é outra Espécie De calanchoe E ficou E ficou Um arranjo Lindo Eu gostei Muito Do resultado É Vamos ver A adaptação Das plantas Aí Mas eu tô gostando Eu gostei Bastante Gostei bastante De fazer Quero agradecer A Vilma A Vilma Galvão Amor As plantas Por ter criado Esse desafio E ter me convidado Foi muito bom Viu Vilma Fazer esse desafio Eu espero que vocês gostem Que compartilhem E já deixe o seu like Aí se você não deixou Seu like E deixe o seu comentário O que você achou Do vídeo Tá bom Tchau gente Fiquem com Deus Um abraço Pra vocês E até o próximo vídeo